Agora aquela notícia que não agrada a ninguém, o preço da gasolina voltou a subir e tem muito consumidor na bronca. O ano de 2022 começa com reajuste no preço da gasolina e do diesel. O último aumento havia ocorrido há 78 dias. Os novos valores, que passam a vigorar a partir desta quarta-feira, deixaram os consumidores na bronca. A gente fica muito preocupado. Quem tem carro fica difícil de sair, de viajar, às vezes para necessidade, ao trabalho. Está complicado, sim. A gente tenta economizar. De maneira que puder, a gente tenta, sim. O aumento está ruim porque para a gente que precisa movimentar com o carro, trabalhar, ir para cima, atrás de cliente, atrás de serviço, é bem puxado mesmo. Está bem ruim mesmo. Com reajuste, o preço médio de venda da gasolina passa de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, alta de 4,85%. Segundo a estatal, a parcela da Petrobras, no preço ao consumidor, passará de R$ 2,26 em média para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba, uma variação de R$ 0,11 por litro. Está tendo um ajuste bem inesperado. A gente que vive disso já está notando a diferença, não só dentro do nosso lar, mas sim no nosso dia a dia. Tudo que a gente precisa está comprando na rua. Tudo está aumentando e está difícil de manter. Já o litro do diesel passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de mais de 8%. Nas bombas, no preço ao consumidor, passará de R$ 3,01 em média para R$ 3,25. Essa variação deve refletir numa alta de R$ 0,24 por litro. Em alguns postos, o reajuste ainda não chegou nas bombas, mas isso deve acontecer ainda nesta semana. Nesse posto de gasolina, por exemplo, segue com o preço antigo, mas vai ser inevitável não passar o aumento para o bolso do consumidor. Esse reajuste da Petrobras pegou todo mundo de surpresa, então com certeza já vai ter que colocar o mais rápido possível nas bombas. Um dos motivos, o anúncio do aumento foi para quarta-feira, então ele era válido de zero hora de quarta-feira. Ontem, na hora de fazer o pedido do combustível, as distribuidoras já tinham repassado esse aumento. Então todo mundo que já comprou o combustível desde ontem, ele já vai chegar com aumento. Então quer dizer, vai chegar e já vai ter que repassar direto para a bomba.